Oi família, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Família Sertão Mamoeiro. Estou aqui no quintal da Dona Terezinha, gente, interagindo nesse finalzinho de tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui no jumentinho de Seu Rufino, que está aqui dentro do quintal, comendo umas coisinhas boas, um bando de palha de mielo para ele. Está aqui, gente, bem massinho, bem massinho ele. Dona Maria Assunção veio aqui, já está se despedindo, né, gente? Ela já está indo embora, o Filipe não está por aqui. Diga assim, Filipe, deixa um joinha. É, gente, quem não for inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, deixe seus comentários, se gostou, se não gostou. Os cachorros estão ali, ó, os bodinhos no terreiro. Que Deus abençoe a cada um que está aí acompanhando o nosso trabalho e gostando. Quero mandar um grande abraço para Juliana Barros, falou que é a fã número um do canal. Muito obrigada, Juliana, viu? Maria Salete falou que um dia quer vir aqui nos visitar. Pode vir, será um prazer, viu, Maria Salete? Olha aqui, gente, como é que está o nosso sertão. Lá está a linha do trem, ó, lá no final. Aqui. Ali, eu passei lá atrás daquela linha do trem no dia que eu fui recaminhada, mais Felipinho. Sarinha também está por aqui, né, Sarinha? É. A mãe dela está por aqui ainda. Os cachorros estão todos latinhos. Dona Maria Salete já está se despedindo ali. E nós vamos descer. Estão conversando ali. Os cachorros estão todos latinhos. Os cachorros não podem ver uma pessoa assim diferente aqui. Ela já fica latinha. Dona Teresinha aqui, gente. O que, Selmin? Olha a coisa que tu me deu, Selmin. Eita, Selmin, olha que coisa fofa. Eita, está servindo agora, né, Dona Teresinha? Está um friozinho bom por aqui. Um climazinho bom. Eu vou recadar para você assim mesmo. Diga. Olha. Como é o nome dela, meu Deus? É. Marinalva disse. Sim. Quero dizer a vocês, a Tom. Sim. É para vocês sempre falarem no canal das gêmeas lá. É Dona Marinalva e o canal das gêmeas. Acho que é Júlia e Juliana e alguma coisa. É J.J. Gêmeos. É J.J. Gêmeos, ó, gente. Vamos lá dar uma olhadinha. Eu procurei a ela e ela respondeu. Dona Teresinha, o canal de nós é J.J. Gêmeos. Pronto, um grande abraço para elas. E depois a gente vai falando mais e divulgando o trabalho delas. É J.J. Gêmeos, gente, a coisa mais linda. Tem um canalzinho aí. Então, vim com Deus. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Final do ano ela está por aqui de novo. Se Deus quiser, gente. Se Deus quiser. Dado Jesus, viu? E Deus abençoe a todos os inscritos, todos os participantes. A todos os membros. A todo o povo que interage com esse povo aqui. Com o canal de Tama Moreira. Isso. Com a família. Eita, gente. Seu Nazinha, ainda mais o repórter Matuto, tá, deu umas voltas boas aí, passeando, se distraindo. Olhando o repórter Matuto fazer os vídeos, que era o sonho dele, não era? Assistia os vídeos e agora vi o repórter Matuto. É verdade. É. Vi o repórter Matuto fazendo os vídeos pessoalmente. Eles viram aqui, gente. Como é a correria do repórter. Vamos na Josivane. Como é o meu dia-a-dia, como é o dia-a-dia do repórter Matuto. É muito corrido, é muita coisa. Pois é. Não dá pra nem atender o telefone direito. É. Ele atende um, já chama outro. Atende outro, já chama outro. E um cobra daqui, outro cobra dali. Pra vocês verem que eles estavam aqui, mas nós sempre na correria. E gravando, fazendo as coisas de casa. Teve até um videozinho aí que eu comecei. E eu não sei se vai dar pra finalizar, que foi o almoço que eu fiz. Mas eu vou ver o que é que eu faço pra me colocar aí no canal. Mas se não der, eu na qualquer hora vou fazer pra vocês verem. E nós fizemos um almoço aí do domingo, foi... Não, do sábado. Foi da vacatolada. E teve mucunzá. Teve mucunzá. Teve várias coisas deliciosas. E é isso aí, gente. Ó, o fimzinho de tarde. Hoje não teve nem sol. Ó. Foi só esse... Vermelhozinho nas nuvens. Mas foi um dia maravilhoso. Tá frio por aqui, gente. Eu sei que por aí, em muitas regiões, tem um... Tá muito frio. Mas... É uma benção. Eu amo frio. Tá bom demais, gente, por aqui. Clima bom. É, gente. Ela vai ali em Rosa e Vânia. É, é, é. Rosa e Vânia. Oi. Eita. Oi, Deus. Viu, riozinho? Eu sou lá, inscrito. Boa tarde. E aí, conseguiu falar com a irmã Ana, não foi? Eu paro jogando o rio. E aí, tô feliz. Muito, muito feliz. Conseguiu falar com a irmã Ana. Ela assistiu o vídeo? Irmã, ela assistiu o vídeo. Ela disse... Ela disse que o celular pifor, né? Deu problema. Ela disse que o celular tava doida. Tava pedindo adeus. Pra poder, eu gravar no vídeo, eu falar, né? Quando tu fosse gravar o vídeo, eu sei. Eu toque no coração do teu servo. Eu falava, mandar um recado pra mim. Mandar um número. Pra adicionar ela do Salvador Minha, minha nora de alguém. Pois é. Deu certo. Eu toque no certo, o cara já entrou em contato. Então, eu falo, é como era qualquer um que eu vim pra... Pois é, eu vim aqui e agora matei o seu pia saudade. O Matu tá enxergando. Se Deus quiser. Ô, Naimi. Eu mesmo, viu? Eita, gente. Chegou a hora da despidida. Chegou a hora da despidida. Eita, meu marido. Vai deixar boas lembranças e vai levar boas lembranças. Graças a Deus, Zé. Graças a Deus. Família maravilhosa. Não se encontra em qualquer lugar, não, gente. Ó, cuida de ti, né? Deus te salve, porque tu não quer de cidade. E boa viagem, eu te acompanho. Desce, Mariquinha. Minha coisa fofa. Vem, filho. Deus te salve com a felicidade. Eu me dou um abraço de você, é bem grande. Eu não vou embora, eu só ali volto. Vem cá. Eu vou voltar, eu vou ali. Não vai demorar não, tá? Não vai demorar não. Ô, meu Deus, uma baixa bem gostosa. É, dessa noite não foi nem nem em casa, né? Bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho. Vem, você tem a Mariquinha. Meu filho, você tem a felicidade. Eu não cujo mais a minha filha. Bom dia, meu filho. Gente maravilhoso, gente maravilhoso. Gente maravilhoso. Que Jesus guarde, que Jesus abençoe. Amém. Tanto jeito, tá bom? Que Deus abençoe. É, graças a Deus. Merece, merece mesmo. Eu não estudei, não fui uma filha. É, minha filha. É, minha filha. É, minha filha. Eu não estudei, não fui uma filha. Eu não chamei tudo, não vai nem em casa. E essa aqui? Não, não, não. Eu vou deixar ela trabalhando. Daí pouco eu tô aí. Não conheci a pessoa. Você conheceu? Eu sou um filho, senhor. É, viu? Não, mas é assim. Eu sou danada. É danada, né? É danada aqui. É danada aqui. Eu sou danadinha. Parece que eu andei muito. Lavei os fãs. Mas não pode, não. E a perna, mãe, eu não gosto, porque a perna é fina. Filipinho não para. Ô, tem mariquinha. Olha. Filipinho tava chorando porque ela vai embora. Olha, primeiro... Filipinho tava chorando porque ela vai embora. Eu vou mandar um negócio, vou mandar uma faixa assim. Uma faixa assim, compressiva, compressiva. Não aperta muito, não. Vai dar uma compressão que evita de sangrar. Ah, é? Uma faixa. Eu tenho um trem lá em casa. Como é que eu tenho? Tem dois, seis. Eu vou trazer. Eita, gente. Boa viagem. Boa viagem pra mim. Tá. Todos que viajam. Vou mandar um alô pra senhora. As práticas tá bem legalzinha. Você dá pra mostrar pra você no zap, viu? Ah, menina. Tá bom? Tá bom. Sim, dona Maria. Aí, tem uma moça que o nome dela é Helena Lima. Deixou um comentário lá falando como é que faz pra adquirir os panos de dona Maria. Sim, pode passar. Você passa o meu telefone no zap, pode passar. Tá bom. Eu vou ver se ela deixa o contato dela aí nos comentários. Aí eu pego. É melhor coisa, né? É. A gente conversa, eu mostro e eu assumi pra ela. É melhor. Se você já tá pulando agora mesmo. Eu vou te chantar, pra não chegar lá de noite. Aí eu? Que Deus abençoe. Tá. Desde muitos anos, a vida da senhora, que a gente tá juntinha. Não, não, não. A gente tem que saber que um dia a gente vai. Mas vamos pedir a Deus que Deus dê saúde. Obrigada. Pra nós. E a você também. E a família é sua. Lembra-se ao seu filho. Amém. É dois, é três. Não, eu tenho três e cinco netos. Ah, cinco netos. É. E um abraço em todo dia. Volta atrás, é seis. Uma bisneta e cinco netos. É que nem filho também, né? Depois a senhora lhe mostra aí, viu? A hora que a tira a tira a tira a tira a tira. Ó, mas quem vem ali, ó. Seu Pedro. Tá vendo? É todo dia quem vem aqui. Maravilhoso. Gostou daqui? Não tem ponto, eu amei, amei. Naquela hora, ela vai ter chamado. Gosto é pouco. Não, mas tá bom, mas tá bom. Seu for vivo, né? Não, mas sua casa não pode. Pode, ela não tá aí. Ela vem, ela vem. Não, é negativo. É perigo que ela vinha deixada. Nil, a gente vai um dia. Mas vamos pensar positivo, tá bom? Tá bom. A melhor coisa é pensar positivo. É, só mais quando chegar o dia e a hora, né? É. É, Deus sabe tudo, todas as coisas. Tá bom? Até nossos pensamentos. Isso. Não tem pensamento, ele sabe. É. Olha aqui, velho. É, porque o Pedro vem chegando. E eu acho a vaga pra ir. Mas se tiver de achar, vai achar. É. Em nome de Jesus. Então, todo dia, nesse horário, quase todo dia, seu Pedro chega por aqui. A gente chegando ali com seu bastãozinho. Aí. Isso já é rara. Chegar, sei lá que chegou, né? Agora, meu pai chegou em 84, meu pai chegou em 89. A senhora tá com... A mamãe chegou em 79. A senhora... E eu não vou botar no rodo, não tá operado. Não tem asa, não. Eu não fui em 87. Pulo não, tu zé. Chega, seu Pedro. Vem aqui. Vem aqui, seu Jacô. Vem aqui, seu Jacô. Vem aqui, seu Jacô. Eu vou botar a perna pra cima um pouquinho. Aí diz que é danadinha, por isso que a perna fica assim. É. Ela não para, tá. Ela não para. Pedro Jacó. Esse aí é homem direito, que nunca foi na delegacia. Aqui anda sem reza. Vai descer por lá, meu pai. Aqui é dia 4, o ex-reende. Não, não, não. Para, ó. Bom dia! Bom dia! Bom dia, São Pedro! Bom dia! Não vai não! Não vai não, eu vou pra casa Daqui a pouco eu volto Bom dia! O senhor pode ver muito aqui Eu sou baricórdia Um dia por aqui Eu vou comer muito mais Ah, eu vivo! Tem que se alimentar E eu me alimento Desde uma abrigada que eu como E a vida? Vou ver ela agora Hoje é segunda Hoje é terça, seu Pedro Hoje é terça Ah, esse agora já passou Veja aquela roupinha que eu lhe dei O seu último dela tirava me ver como é que ficou assim O bonito, que era a cor que meu pai gostava também Uhum Tá bom? Tá bom! Pronto! Eu mando tirar foto Eu não lhe cortasse Ah, tá assim? Ah, foi, tá bom A menina segurando eu a Valteria e se põe Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Então só faz... Ah, podia comprar Mas eu não sabia o tamanho que o senhor usa, né? Não, não Ah, ele vai aparecer nos vídeos Ele vai aparecer nos vídeos com aquela roupa Vai ficar bonitão, né? É O ônibus da escola vem chegando Mais de 20 anos Você não vai pra escola Seu Pedro, homem direito Nunca fui na delegacia Só o direito Nossa senhora já pegou mentira na sua vida? Já, perdi Tá certo, senhora? Você que veio Agora o senhor não dá mentira Falando a verdade Ih, eu vou mal, senhor Vamos Pra onde? Do Rio? Sim Eu não estou em casa não Vamos Do Rio de Janeiro Vamos Se o senhor for com a gente o pessoal não lhe bate, né? Não pensa nisso É um senhor muito ferido aqui O senhor é do canal de Pedro e Rufino? Como é que ele deixa ele? Antônio e Rufino, né? Do Sertamamoeiro Então como é que o senhor vai deixar o homem sair assim? Município do Verdejando Município de Verdejando Ele vai me deixar já no Verdejando que eu vou lá no cabida E aí, cê diabo Eu falei que o senhor dá da vida É? É Ela não veio aqui na sua casa não? Tá certo Ela não veio aqui na sua casa não? Não veio aqui não Porque não tinha uma casa Ai, tem uma casa que eu não havia tomou É? Eu não gosto de questão É isso Aí não é a mesma questão, então Descascou todo dia Murou Um quarto com um banheiro do senhor o suficiente É Ele mostrou a sua casinha lá Tá fazendo Um que vai Me dar um quarto de morar Eita, é pó Tá bom, é Família muito boa Família Família inteira, né? Todo mundo aí Bom dia, comadre Você já tomou uma hoje? Não Então não tome não Pra o senhor ficar sadinho Tá bom Tá bom Do jeito que eu tô aqui Eu vou bater no Verdejando Vai? Pronto É longe aqui por dentro Não é Tu vai pra casa de França hoje? Um quilombo Não? Você vai pra casa de França? Pra casa de França? Sim, pra casa de França de Veni Posso passar lá pra ele comer um café Tu vai de pé? Almoçar Tu vai de pé? Hoje? Ao pau Não, seu Pedro Eu vou deixar o senhor lá Hã? Eu vou lhe deixar lá, homem O Verdejante Ele vai Não sei Isso aí Isso vai gastar as ternas, rapaz Não, não Gasta nada É interdimento É verdade Mas ele usa chapéu de malandro É Lá no Rio Malar porque antigamente Ele usava um chapéuzinho assim Era malandro Tá vendo, Zé? Tá bom que o senhor não usava um chapéuzinho de malandro, viu? Não sei Não sei É É Mesmo assim é ele Esse porco é bom Esse menino aqui que eles... São meninos diferentes Esses dois meninos aqui Ô, Tonho, ele andou em tua casa ontem? Andou a ontem Andou Ficou lá, conversou, foi muito mais Dona Maria Foi Foi Que ele não sai pra cantinho Aí quando ele chegou Ele foi os primeiros Ele foi mais Lola Olha o Sansão encrencando o gato aqui Ele ficou lá na área, conversou, foi muito mais Dona Maria Não, Surtana, aqui nós estamos no quintal É É Então, gente Mas aqui nós estamos no quintal Eu tô errado? Ele tá errado ou você? Tá certo Pedro, continue assim sendo esse homem É Não fazendo Assim Dando motivo pra ir pra delegacia Porque senão você vai chegar lá Vai ter que ter alguém pra te tirar Porque como é que... Você vai ter que ter alguém pra falar Isso aqui é homem direito É É Eu nunca fui em delegacia ver hoje porque É É Deixar eu Não tá É Direito Vamos Corremundo É Vamos Corremundo Fica com Deus É Tá bom? Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Pai Senhor Jesus Com toda proteção pra toda a família Desculpa alguma coisa aí Bom demais Bom demais Não Não Eu pensava que seu Mazinho não ia gostar daqui não Mas gostou Não 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 Eu gosto Mas ele gostou O parceiro foi muito não foi? Andei bastante Andou foi muito mas o Matu É É Eu aprendi muito com seu Mazinho É É Que que mais ou menos você tá em casa? Você vai dizer na Cida né? É Eu digo pra Cida, eu falo pra Cida Tá bom Tem que tirar em casa né? Deixa a Cida Deixa a Cida Não Eu vou falando com ela Deixa a Cida Mas fechou depois dos 14 anos passado Deixa a Cida Fala com 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 a Cida Ela quer falar com a Cida Cida meu amor Muito obrigado por tudo Fica na paz Senhor Jesus E Eu puder fazer Com certeza Tá bom meu amor? Vamos com bem E Deus te abençoe a todos nós também Na nossa viagem Essa caminhada Até a próxima se Deus quiser Até a próxima Deus abençoe a Cida Fala com a Cida Fala com a Cida Com o repórter Antônio de Rufino E eles falam com a gente Tá bom? E seu Pedro Jacó Meu sítio não é no município Pedro Jacó E Pedro Jacó tá com uma carinha Eu agora vou pedejando Que meu canal vai deixar lá Não paga 500 reais Pronto Paga nada Não Fica na paz do Senhor tá? Vá comigo Vai dormir Vai dormir Natal 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 Seu Marlonho nós viemos Meu filho Fica na paz Senhor Jesus Obrigado Nada, até a próxima, tá bom? Deus abençoe, viu? Não, meu povo, fiquem com Deus, tá bom? Eu vou ligando, eu vou ligando pra vocês, tá bom? Eu vou ligando pra vocês, ó, e anda bem cheirosinho. Tchau! E os dois? Não errou, não, né? É, não errou. Aqui é a mulher. Cadê a sua noiva, hein, Pedro? Aqui. Cadê a sua noiva? Minha noiva tá me verdejando. E tá? Quem é? É Bida. Aí, né? É. Você anda mais uma vez, eu tenho logo pra você. Até mais, viu? Pra viagem. Aí. É tua noiva, né, Bida? Ela sabe? Ela sabe? Ela não, a gente, se eu quiser ir pro elejante, vai me deixar lá, tá vendo? E assim, ela sabe que tá a noiva dela. Bida sabe. Aqui é simples, vamos desculpando também a recepção. Muito obrigada aí pelo conchego. Viu, foi muito bom. Ventilador natural, ventilador. Sabe que nós não conseguimos aqui? Não usou? Não usou? As portas estão abertas. Falou. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a viagem deles. É um casal abençoado aí que veio e ficou com a gente aí esses danhazinhos. E foi bom demais. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.